É pessoal, é isso mesmo que você está vendo, nós estamos chegando a 300 Espíritos, isso tudo por conta de você que está aqui no meu canal, tentando me ajudar de sempre. Hoje eu te agradeço por tudo que você tem feito e tudo que o Senhor Jesus tem feito para tocar no coração de vocês, tá? Então é isso, partiu para o vídeo, hoje é um cover, é da música Espírito Santo da Priscila Carta. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando eu falo de nascer. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar. Quando meu coração arde com Tua presença. Quando entro na casa do pai, me ensino de tudo, pra que o Senhor me encha. Como apenas o que é Teu, nada que vem de mim quero manter. Não sou sem nome, mas escolho onde viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do pai, selando um novo tempo, vivendo um novo que eu prefiro. Eu cumpri com Deus chamando o Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. Vem inundar, vem inundar, vem inundar o meu ser. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar. Quando meu coração arde com Tua presença. Quando entro na casa do pai, me sozinho de tudo. Não dá pra explicar o que é Teu, nada que vem de mim quero manter. Eu sou um ser humano, mas escolho onde viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do pai, selando um novo tempo, vivendo um novo que eu prefiro. Te ouvir, cumprir o meu chamado Espírito de Deus em inundar Mas sei que eu sou o ser humano Mas escolho onde viver pelo Espírito Escolho estar na casa do Pai Ser dando um novo tempo Vivendo um novo que eu prefiro Te ouvir, cumprir o meu chamado Espírito de Deus em inundar O meu ser 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 O meu ser